A Mundo Gorinoco Que não consegue fazer o que eu faço Brinco na orelha e de cabelo comprido Balando altos e achando que é o mar Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Minha bebida preferida é a cachaça Primeiro gole dá vontade de chorar Fim de semana eu vou sempre nos bailão Segunda-feira cidinho vou trabalhar Na quarta-feira ainda jogo futebol Porque eu cuido da saúde pra valer Ainda faço, vou até de bicicleta Muitos garotos não conseguem fazer Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Só porque meus cabelos branquearam Já estão me chamando de vovô Mas nada que uma tinta não resolva Mas eu prefiro ser o que eu sou O pior é ter um cabelão Pintado com cores que a gente nunca viu Não se sabe se ele é macho ou fêmea Ou daqueles que ainda não se decidiu Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Ei velho só no papel, sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Em especial o grupo lembrança do passado de faxinal dos pachecos Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel Sou velho só no papel, sou velho só no papel Sou velho mas ainda aguento muitas luas de mel O que é isso?